Este observatório foi construído no fim do século XIX, de 1860, e quando foi construído estava completamente fora da cidade. Para fazer as medidas, convém estar longe do ruído da cidade. Mas, entretanto, a cidade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje em dia o observatório está completamente dentro da cidade. Então, temos aqui o nosso laboratório. Isto é uma fotografia do Google Earth de Coimbra, e aqui vê-se bem Coimbra Antiga, e o instituto aqui ficava completamente fora da cidade, e ficava num ponto alto, exatamente por causa das observações magnéticas, etc. E é curioso que, por lei, ainda hoje, para se construírem coisas aqui à volta, é preciso pedir-me autorizações para ver, ter certeza que não interfere com as medições, etc. Coisas que ficavam na história. Depois, este sismógrafo é o que nós temos mais antigo aqui. É um sismógrafo milme, que era um sismógrafo de pêndulo. É mesmo, simplesmente, um pêndulo. Tem aqui um fiozinho e uma massa suspensa. Só falta uma peça, que é uma haste, com deste lado e deste lado. E, pronto, registava o movimento só de um modo bastante primitivo, mas foram os primeiros sismógrafos. Este é um sismógrafo horizontal e, basicamente, é um pêndulo invertido. Portanto, em vez de ser um pêndulo que balança desta maneira, é ao contrário, é um pêndulo que balança assim. Tem esta massa cá em cima e um ponto de apoio muito pequenino lá em baixo. Tem aqui uma massa de uma tonelada, mil quilogramas, e resiste às componentes, este a oeste e norte-sul, o movimento do sol. Aqui dentro é a sala dos arquivos. Para além de pilhas e pilhas de sismogramas, nunca mais acabam. Temos outras coisas que eram usadas há bastante tempo. Por exemplo, isto é uma carta do Mundo de 1939, que tem as distâncias de cada ponto, ou melhor, de Coimbra, aos vários pontos no mundo. E é feita em tela. Há várias cartas destas aqui. Há cópias de notícias de jornais, há manuais de instrumentos dos últimos 100 anos, há todo tipo de informação aqui. Estes são os sismógrafos que adquirimos na década de 70. Na década de 70, houve várias coisas interessantes que fizeram com que estes sismógrafos fossem instalados. Por um lado, foi a Guerra Fria que fez com que fosse dada um novo impulso à sismologia, porque a sismologia era uma maneira de detectar as explosões e os testes nucleares. Por outro lado, a nível nacional, tivemos um sismo muito grande em 1969, ao largo, que provocou grandes estragos e que também deu um impulso à sismologia, porque infelizmente isto em sismologia só se dá atenção à sismologia quando há um sismo grande. Aqui está o sismógrafo mais recente, aqui dentro. Neste momento é só um sismógrafo que registra já as três componentes do Sol e registra numa banda muito larga, portanto faz de curto período, longo período, é aquilo que nós falamos de um sismómetro de banda larga. Isto é uma caixa que faz a exalação térmica entre o próprio sismógrafo e a caixa, está preenchido com lã de vidro para fazer uma melhor solução, porque é um sismógrafo tão sensível, tão sensível, que a própria convecção de ar à volta dele causa perturbações. Não sei se reparou que isto aqui dentro é muito frio. Na verdade tem uma temperatura muito constante. É um edifício com parede duplas, portanto vê-se muito bem, temos fotografias lá em cima da reconstrução da estação. E realmente aqui em Coimbra temos muito bem preservada toda a coleção, os sismogramas quase todos estão em bom estado. E recentemente convidaram-nos então para fazer parte de uma rede de referência que se chama os Arquivos Sismicos, os Seismal Archives, que é uma rede internacional que junta quer os sismogramas todos do mundo dos sismos mais importantes dos últimos 100 anos, que é dos últimos 100 anos que nós temos instrumentação sísmica, quer as estações que têm o registro mais completo. E o objetivo desta rede sísmica é exatamente preservar os sismos antigos, porque recentemente tem-se percebido que há uma grande mais-valia em estudar os sismogramas antigos para se conseguir fazer um melhor ajuizamento do risco sísmico. E aí super.